Ainda tem grana a fazer por aí Só não vai te ligar nem chamar pra sair Cai pra noite, vai, deixa o baile seguir Que falta desgaste Trata o coração quebrado, fumando um gavote Vá respondendo lugar, mas nada que se importe Só de olhar lá no fundo do olho Eu já sei que nenhuma faz como tu faz Te apresento essa neném com cara de malvada É sendo do Uber, faz cunhada O mundo vê que com gosto de hoje a mãe amada Aproveita e me leva pra tua casa Me promete prazer, preciso de amor não Já me conformei que eu não vou segurar sua mão Mas tudo bem, tudo, tudo bem, tranquilão Se ela me magoar, eu ligo a outra que ela tem mó bundão Essa pista desconsiderando o nego A nega é coração de gelo Essa bebê cara é foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só que eu espero Essa pista desconsiderando o nego A nega é coração de gelo Essa bebê cara é foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só que o dinheiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Primeiro nós pode, depois fuma um balão Ficou com tesão, brilhou do cordão Lembra esse romance, ela só quer tapão Quirigiririp, quiririp, quiririp, quiririp Quora, tranquilo ou fumando, um do bom por aí Sempre na onda, eu não deixo a maipe cair Se quiser colar a freia, só me seguir Mamamama, baby Foda que eu e ela era sal Era sal Aquela roupa fora do normal A gente que quer conhecer portal Viciou no meu flow, me estilo um verde infininal Essa pista desconsiderando o nego A nega é coração de gelo Essa bebê cara é foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só que eu espero Essa pista desconsiderando o nego A nega é coração de gelo Essa bebê cara é foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só que o dinheiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Fico com o tê-la, ela me deu nó Fico com o tê-la, ela me deu nó